Se você não gosta de maquiagem com brilho, esse tutorial é pra você, porque eu hoje vou fazer uma maquiagem totalmente opaca, a gente não vai usar um brilhinho sequer. Antes de a gente começar esse tutorial, eu queria pedir e aproveitar pra você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu joinha, deixar um comentário, porque assim você ajuda muito a divulgar o meu trabalho e a me apoiar também. Pra quem não me conhece, eu sou maquiadora profissional desde 2015 e eu abri esse canal com o intuito de mostrar um pouco do meu dia a dia, das técnicas que eu costumo usar em mim e nas minhas clientes e mostrar que a maquiagem não é um bicho de sete cabeças que a gente consegue fazer em casa, sem precisar ter muitos produtos, muitos pincéis, muitos acessórios e que é sempre importante a gente valorizar e entender os nossos traços. Então, chega de blá blá blá, eu vou dar um zoom pra gente começar aqui juntas o nosso tutorial. Agora sim, eu estou muito de perto, né? Eu não estou com nenhuma maquiagem hoje. Gente, você ficar saindo do quadro, eu tô falando isso repetidamente aqui nos últimos vídeos. A minha câmera está espelhada, então quando eu vou pra minha direita, no vídeo aqui, vai pra esquerda e quando eu vou pra esquerda, no vídeo vai pra direita. Então, às vezes eu tento me enquadrar aqui, só que eu vou pro lado errado por causa desse espelhamento. Eu não sei como resolver isso e eu estou acreditando que em algum momento a minha câmera vai parar de fazer isso sozinha. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar do jeito que eu sempre conheço todas as minhas maquiagens aqui no canal, que é corrigindo... Olha lá, eu tentando mostrar o negócio, eu não sei direito aonde. Esta minha olheira aqui, ó, dentro do meu cantinho interno, que ela está cada dia mais marcada. Inclusive, eu tenho achado que ela está cada vez mais escura. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou usar um corretivo aqui, tom salmão. Tá difícil. Esse aqui, que ele ajuda a neutralizar olheiras escuras e marrons, assim como a minha. E depois eu vou passar aqui, gente, outro corretivo do tom da minha pele. Lembrando que corretivo mais claro, tipo esse aqui, ele não corrige a olheira. Ele vai deixar a minha olheira mais em ênfase. Então, é importante você usar sempre um corretivo do tom da sua pele, tá? Eu estou usando hoje pincel. Eu normalmente gosto de fazer isso com o dedo mesmo. Mas hoje, eu, sei lá, eu resolvi fazer com o pincel. E aí é bom, né, que também a gente vai mudando as técnicas. E aí dá pra ver de vários jeitos diferentes. Eu estou tentando agora colocar o espelho aqui numa posição que eu consigo enxergar. Então, ó, eu passo bem aqui no cantinho interno. Eu sempre faço isso antes de passar qualquer outra coisa aqui na minha pálpebra. Inclusive o primer, porque eu sinto que o primer que eu estou usando, ele craquela se eu passo o corretivo por cima. Então, eu passo primeiro o corretivo e aí depois eu venho com o primer e com a sombra. Se você tem uma olheira assim, é importante você fazer isso antes de você aplicar a sua sombra. Porque a sombra não vai corrigir a sua olheira, né, obviamente. E aí você vai ficar parecendo que você está com um acabamento ruim da sua sombra, né, da sua maquiagem. E na verdade é só a sua olheira mesmo que ficou ali aparecendo. Aí agora sim eu estou vindo aqui com o corretivo do tom da minha pele. Correção feita. Agora sim eu vou passar um primer. Eu vou usar esse aqui da MAC. Que eu achei bem ok. Eu gostei, mas tem algumas ressalvas. Como por exemplo, ele esfarela se passa o corretivo por cima. Eu também sempre falo aqui, eu tenho a famosa pálpebra coberta ou caída ou gordinha. Cada um chama de uma maneira. Gente, tem uma sujeira aqui a impressão minha? Acho que tem, né? Acho que agora eu tirei. Cada um chama de uma maneira. Essa pálpebra eu tenho. E se eu não passo primer, a minha sombra não dura nada, tá? Porque aqui tem fricção. Uma pele fica em cima da outra. E aí a sombra não faz milagre, né? Então eu preciso passar minimamente um primer. Eu sempre aplico uma quantidade pequena. Porque muito primer também ele esfarela. Então ao invés de ajudar, ele piora a situação. E esse aqui no caso eu estou aplicando com o dedo mesmo. Eu sempre... Nossa, bateram a porta. Não tá que tal o barulho aqui hoje. Eu sempre tento passar mais focado no meio da pálpebra mesmo. E aqui na pálpebra móvel. Lembrando que a pálpebra móvel é onde mexe quando você pisca, tá? Porque é aqui que a sombra não dura. Então é esse lugar aqui que precisa de um pouco mais de atenção. Então eu já foco direto ali. Hoje eu estou com a ideia de usar aqui duas paletas. Vamos ver se eu vou usar essas duas mesmo. Ou se eu uso só uma. Ou se eu não uso nenhuma delas. Talvez... É, eu acho que eu vou usar essas duas. Vou começar com essa famosa paleta aqui da Katerine Hill. Essa aqui é um clássico. Acho que todo maquiador tem ou já teve em algum momento da vida. E aí vai ser muito difícil pra mim porque eu gosto de fazer maquiagem com brilho, gente. E eu vou tentar fazer essa maquiagem 100% opaca. Vamos ver como é que eu vou me sair. Eu não sei se eu vou me sair também. Eu vou começar aplicando este tom aqui, ó. Vou usar esse tom aqui. Ele é um marrom bem quente. Então ele é bem avermelhado. Eu sempre bato a pinçar assim pra tirar um pouco do excesso do produto. E eu vou começar dando uma esquentadinha aqui no meu côncavo. Veio muito mais do que eu gostaria. Agora eu vou ter que... Eu que lute. O côncavo, gente, eu sempre lembro isso aqui também. Porque as pessoas não sabem onde é o côncavo. Não é culpa de ninguém. Mas é difícil mesmo a gente aprender onde é o nosso côncavo. O côncavo é o ossinho do olho. Não é a pálpebra móvel. A pálpebra móvel é esse porção aqui que quando você pisca, mexe. O côncavo é em cima, é onde fica o ossinho do seu olho. Então eu estou esfumando aqui no meu côncavo. Lembrando que esfumar é você deixar a sombra como se fosse realmente uma fumacinha, né? Ela não fica muito marcada. Então você meio que não vê ali onde é que começa a pele, onde é que termina a sombra, tá? E você consegue um esfeito bonito de esfumado passando o pincel várias vezes. Ou se você estiver com dificuldade, você pega um pincel limpo e continua aqui passando por cima da sua sombra. Que você vai conseguir um belo efeito esfumado. Eu gosto de vir com a sombra meio que reta aqui embaixo da minha sobrancelha. Justamente porque eu tenho pouco espaço de pálpebra. Pouco espaço de pálpebra é a área que você tem do seu cílio até a sua sobrancelha. E porque eu tenho a pálpebra coberta, tá? Então, ó, isto vai criar a moto estar passando na rua. A moto é a grande estrela dos nossos vídeos aqui. Isto vai criar uma sensação de profundidade que é justamente o que eu não tenho nos meus olhos. E aí vamos igual do outro lado. Eu acho que a sombra opaca, ela é mais difícil de trabalhar. Porque ela fica mais manchada de uma forma geral. Ela é mais difícil de esfumar. E tudo isso porque assim, ela aparece mais, tá? As sombras cintilantes e com brilho, se você não esfuma direito. A menos que seja uma sombra preta, né? Porque aí realmente não tem muito o que fazer. Mesmo ela tendo brilho ou não. Mas normalmente as sombras que tem brilho, que são cintilantes, elas são um pouquinho mais fáceis de trabalhar. Porque elas não aparecem tanto. Então se você não esfumar direito, se ela ficar marcada, vai ser difícil disso aparecer. Então eu acho que pra você, desde fazer uma maquiagem esfumada, né? Mais bonita, com sombra opaca, é um pouco mais difícil. Você precisa ter um pouquinho já mais de habilidade aí com as maquiagens. Gente, o que aconteceu aqui, ó? Dá pra ver? Eu não sei o que é isso. Ficou marcado como se fosse uma pinta e não sai. Alguma coisa tava aqui e eu não vi. Vai ficar assim mesmo. Como sempre, né? Pessoa que não tem paciência nenhuma pra fazer as coisas bem feitas, essa sou eu. Mentira, eu faço as coisas bem feitas sim. É que algumas coisas eu acho que são totalmente... Dá pra relevar assim, sabe? Não tem por que você ficar sofrendo assim pra ficar perfeito. Eu vou pegar agora uma cor bem clarinha, que vai ficar meio que toda a minha pálpebra. Este rosa aqui, ó. Ele tem brilho? Não, ele tem brilho, gente. Então eu vou pegar esse aqui do lado, ó. É um rosa bem clarinho e eu acho que vai ficar do tom da minha pálpebra mesmo. O ideal seria usar um outro pincel, né? Mas eu sempre faço tudo meio que com o mesmo pincel, mas você em casa use um outro pincel, se você tiver. E aí esse sim eu estou passando aqui na pálpebra móvel, que é a porção que quando a gente pisca, se mexe. Então eu estou pintando aqui tudo que não foi pintado com aquele primeiro tom. E eu vou passar um pouquinho aqui, ó, no meu cantinho interno também, que está a princípio sem nada de sombra. Isso aqui vai ser um grande desafio, porque eu adoro fazer um cantinho interno iluminado. E dessa vez eu não vou poder. Como é que eu vou me virar nisso, eu não sei. Vocês estão vendo que ficou realmente assim, do tom da minha pele, né? E aí essa é a ideia mesmo, por isso que eu escolhi essa cor. Que era uma coisa bem, bem princesa. Eu vou pegar um pincel limpo e aí eu venho e vou dar uma grande resfumadona em tudo aqui, ó. Então é exatamente o que eu falei, se você tiver com dificuldade de esfumar, se você achar que não ficou bem esfumado, você pega um pincel limpo e passa por cima de novo. Agora, gente, aqui a gente vai ver a hora da verdade, porque eu quero tacar um verde aqui. Agora eu estou usando a paleta Twelve Shades da Mari Saad e eu vou pegar este verde aqui, que é um verde opaco. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho menor de esfumar, esse aqui que ele tem uma pontinha, né? Por exemplo, eu estava usando esse aqui, que é bem grandão. E agora eu vou usar esse aqui, que ele é menorzinho, tá? E eu vou pegar esse verde com muito cuidado, porque essa paleta é muito pigmentada e eu já falei aqui também que eu não acho isso bom. E eu vou começar aqui, ó, no meu cantinho externo do olho e eu vou subindo, esfumando, quase como se eu fosse fazer um gatinho. E já ficou marcado, ó, aqui, ó, que tá marcado. Por isso que eu não gosto muito dessa paleta às vezes, gente. Essas coisas de paleta muito pigmentada me dão uns negócios. Às vezes eu vou pegar o pincelzão maior, justamente pra ver se eu consigo dar uma esfumada aqui nisso. Eu não quero deixar como um gatinho, tá? Então eu estou puxando aqui, ó, aqui pra cima, de volta, um pouquinho embaixo do meu côncavo. Mas ele já... Ai, que triste, já ficou marcado. Olha, que... Ai, só falando palavrão, dá vontade de falar um palavrão aqui, gente. Essas sombras delas são bonitas, mas são muito difíceis de trabalhar. Essa coisa de, ai, não, nossa, esfuma super fácil. Não é real. E aí eu tô trazendo isso aqui pro meu côncavo também. Mas só aqui na parte final, tá? Tá tudo manchado. Vou pegar de novo o meu pincel limpo e vou vindo esfumando aqui. Olha que desgraça o buraco que ficou. Ai, Mari Saad, faz umas coisas boas. Olha, que ódio, gente. Eu tô com ódio no coração aqui. Ó, de novo. Eu até vim mais perto pra vocês conseguirem enxergar a desgraça. Mas acho que não vai ter, ó. Acho que não vai ter jeito. Tentando. Vamos ver do outro lado se eu dou mais sorte ou se vai ser igual. Então, do outro lado, acho que não vai ficar. A sombra com brilho também, ela é boa. Porque quando acontecem essas coisas, tá com brilho por cima e aí o negócio... Ó, tá ficando tudo manchado, gente. Ai, que desgraça. Que ódio, que ódio. Enfim, a sombra com brilho você joga ela por cima e essas manchas todas somem. Acho que vai ser uma daquelas maquiagens que a intenção é boa, mas o resultado é ruim. Eu vou pegar a sombra, a primeira sombra marrom que eu passei. E eu vou vir por cima aqui na expectativa de que resolva tudo. Que tudo fique bem. Pra esfumar com ela. Acho que até que tá rolando. É, dona Marisade. Vamos melhorar aí esses produtos. Nossa, fiquei marcado aqui, né? Vou ter que pegar um outro pincel limpo. Tô gastando todos os meus pincéis limpos aqui. E vamos tentar melhorar isso aqui, ó. Esse buraco que foi feito aqui, Brasil. Ó, isso aqui... Esquece. Vou até tentar com o dedo pra ver se resolve. Mas não... Olha como tá feio. Eu vou continuar tentando salvar. Vou continuar. Vou pegar aqui da paleta da Caterine Hill. Isso aqui, ó. Esse tom. Que é um... Eu nem sei se... Acho que ele é um verde. Bem... Ou um cinza. Bem fechado. E eu vou tentar dar uma salvada aqui com ele. Sabia que eu não devia ter usado essa paleta da Marisade. Sabia? Algo me dizia. Tô esfumando ali no côncavo também. E aqui do meio pro final dos olhos. Agora, isto aqui é assim... Imperdoável. Isto aqui é bizarro. Gente, eu vou ter que pegar um lencinho demaquilante pra tirar isso. Porque... Ó, tirei. Aí, espera um pouquinho secar. Porque se vier passar por cima, vai... Vai piorar a situação. Enquanto isso, eu vou passando esse tom aqui que eu peguei da Caterine Hill aqui do outro lado do olho. Aqui tá super manchado também, ó. Aqui também. Eu vou ter que... Não é limpado. Eu vou refazer. Vou tentar, né? Vamos ver se sai. Tô até olhando aqui, contemplando o vazio, olhando pro nada. Pensando o que que eu faço. Ó, aqui tá manchou também. Tá uma grande desgraça. Aqui já secou. Eu vou tentar agora reesfumar. Mas já ficou... Já ficou marcado. Olha, seria o caso... De tirar essa maquiagem e começar tudo de novo. Olha isso. Que bizarro, gente. A sombra. Olha aqui. Simplesmente não anda. Não sai. Você não consegue esfumar o negócio. É, gente. Tivemos aqui uma grande falha. A gente tem que, né? Aprender a reconhecer. Então eu vou tirar. E eu vou começar tudo de novo. E este vídeo vai ficar assim. E é bom que a gente aprende com os nossos erros. Eu vou tirar só mais aqui o cantinho de fora. O cantinho interno eu até vou deixar do jeito que tava. Porque eu achei que ele ficou bem ok. E aí a gente vai recomeçar essa maquiagem. Só que aí o meu olho, ele fica muito assado, né? Então eu vou ter que passar alguma coisa pra dar uma hidratada. É... Eu fui lá pegar um cicabio. Porque como o meu olho fica assado. Então eu vou passar cicabio. Principalmente aqui, ó. No cantinho externo. E no cantinho interno. Também pode ter sido o primer. Será que foi o primer da MAC que fez isso? Gente, eu vou de novo corrigir a minha olheira. Vamos lá. Tudo outra vez. Agora eu tô sentindo que vai dar certo. Eu gosto de aproveitar, inclusive, pra fazer isso. Essa correção. Quando o... O hidratante. Aqui no caso não pode ser hidratante, né? Pode ser esse cabio. Mas quando o hidratante ainda tá molhadinho. Porque eu acho que é mais natural. Eu vou tentar de novo com esse primer da MAC. Só que dessa vez. Eu vou passar com o mesmo pincel que eu usei aqui. Pra passar o corretivo. Vamos ver se... Se isso dá uma ajudada também. E eu vou passar em tudo assim. Também pra ver se de repente não foi. Porque numa área tinha primer e na outra não. Tô puxando bem o primer. Vamos ver se foi isso. Se eu pudesse, se esse tema não fosse maquiagem opaca, eu tinha resolvido com brilho. Mas infelizmente o tema do vídeo é maquiagem opaca. Então eu vou ter que entregar uma maquiagem opaca. Agora eu tô acreditando, hein, gente? Agora vai. Eu vou passar os mesmos tons de novo. Infelizmente os pincéis estão envelheabilizados aqui. Deixa eu ver se eu acho um que esteja a menos. Talvez até tente colocar o verde da Marissade de novo. Mas por enquanto eu tô aqui na Katarina Hill. É que a Katarina Hill tem a opção de sombra opaca. Mas não tantas assim. Tem algumas que eu acho inclusive bem iguais. Então a ideia da Marissade era trazer uma cor, né? Uma cor diferente pra maquiagem. Aí eu vou aprender com os meus erros. Ao invés de vir direto com a sombra verde. Primeiro eu vou passar aquele da Katarina Hill que eu mostrei. Que é tipo um verde barra cinza mais escuro. Aqui, ó. Na raiz do cinto. Gente, essa... Olha aqui a sombra no pincel. E olha aqui no meu... Na minha pálpebra. Vocês estão vendo? Não tá sem nada? Olha, tô muito mal assessorada aqui de paleta de opaca, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se aqui no da Urban Decay eu tenho um apoio pra mim. Porque olha... Difícil, hein, marca? Mas fica a dica aí que tá complicada. A gente não tem muita opção de paleta sem... Sem brilho, né? Vou ter que usar da Marissade. Seja o que Deus quiser. Eu vou usar esse marrom aqui, ó. Que também ele é bem avermelhado. Mas ele é um pouco mais escuro. Vamos lá. Que Deus me elimine. Como eu diria aquele... Aquele meme. Eu tô passando assim pouquíssimo. Nossa, gente. Eu tô sentindo o olho. Minha pele aqui tá chorando de... 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 Assada. E eu tô vendo aqui embaixo do conca. Vou embaixo do meu... Do meu ossinho. Acho que dá pra ver bem, né? E eu vou esfumar bem pra fora. Agora pelo menos tá... Tá indo. Tá indo. A gente vai conseguir, Brasil. Pegar pincel... Pincel do limpo. Porque limpo mesmo ele não tá. Eu queria muito colocar o verde. Mas agora eu tô repensando o papel dele nessa maquiagem. Se ele realmente é necessário. Eu tenho um espelho maior aqui atrás da câmera. Que eu fico olhando pra ele de vez em quando. Porque no espelho pequeno às vezes não dá pra gente ter a noção de que os dois lados estão iguais, né? Às vezes eu vejo que tem um lado que tá mais escuro. Eu tô achando esse lado aqui, ó. Mais escuro do que esse. Nossa, fica tão bonito jogar um brilho aqui no meio agora. Dedo até costa. Esqueci de desligar meu celular, Brasil. Gente, eu quero arriscar. Eu gosto de viver perigosamente. Eu vou pegar um pincel chanfrado. E eu vou passar aquele verde. Vou passar o verde aqui, ó. Na raiz dos cílios. Tá dando. Agora tá dando certo. É bem mais fácil, inclusive, fazer delineado com sombra. Vou pegar... Gente, eu estou usando... Nunca usei tantos pincéis assim pra fazer uma maquiagem. Vou pegar um outro que esse aqui, ó. Que ele é mais fofinho. E vou dar uma esfumada aqui. Olha, essa sombra verde realmente é uma grande desgraça. Porque ela fica. E do jeito que ela fica, ela não sai. Eu não acho isso bom. Elas vendem isso como sendo uma vantagem do produto. Né? Eu acho que a sombra a gente tem que conseguir trabalhar com ela. Tô ficando até cansada. Vou pegar esse mesmo pincel que tá sujo de verde. E o primeiro marrom. E aí eu vou esfumar aqui embaixo. Que isso abre um pouquinho o nosso olhar também. Nossa, vocês estão cansados? Que eu tô cansada. Nunca foi tão difícil fazer uma maquiagem. Maquiagem opaca não é pra mim. Vou pegar de novo aquele um pouquinho maior. Dar uma esfumadinha melhor aqui. Quero iniciar o movimento. Blogueiras, parem de falar que paleta muito pigmentada é melhor. Gente, eu tô exausta. E essa maquiagem ainda não terminou. Tô até com dor na lombar. Vou até passar um BB Cream hoje no rosto. Que normalmente eu não passo. Vou passar com esse pincel aqui. Infelizmente, pior que eu tenho um monte de coisa aqui da Marissade. Mas não é por causa dela. Não é porque eu sou fã. É porque as coisas dela são da Oceane. E a Oceane é uma marca que tem uma qualidade muito boa. Num preço também bem justo. Se bem que faz muito tempo que eu não compro maquiagem da Oceane. Eu não sei como é que estão os preços hoje em dia. Mas era um valor bem justo, assim. Bem acessível. Esse BB Cream é o Effaclare BB Blur. Que ele é pra pele oleosa e com acne. Ele é muito bom. Vou pegar um pincel um pouquinho menor aqui. Pra fazer uns acabamentos aqui no meu nariz. E aí com esse mesmo pincel eu vou voltar aqui no corretivo do meu tom de pele. E aí eu vou corrigir esta parte de dentro aqui, né? Aqui dentro e embaixo da olheira. E aqui fora também eu aproveito e dou uma limpada na sombra que ficou no lugar que não devia. E aí, gente, só pra não falar que eu nunca uso o corretivo mais claro. Eu vou pegar o corretivo mais claro com este pincelzinho. E aí eu vou pôr aqui, ó. Que é onde eu tenho uma profundidade aqui na olheira. Pra dar uma iluminada. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre olheiras. Que eu ensino a disfarçar bolsas com o corretivo mais claro. Mas por que isso? Porque o corretivo mais claro ele projeta. Então se você coloca no lugar que você tem um buraquinho. Como uma bolsa. Dá a impressão que aquela bolsa, aquele fundo da bolsa, ele não existe. Ó, dá uma iluminada. Blush. Blush sem brilho. Tenho. Esse da Paiô. Super antigo. Foco, gente. Foco já disse tchau aqui na gravação. Vou passar aqui no ponto mais alto do meu rosto. Fazendo um C. Que eu estou curtindo agora passar blush assim. Tudo são fases, né? Ó lá, esqueci de passar rímel. Gente, eu sempre faço isso. Eu termino as minhas maquiagens e esqueço de passar rímel. E aí eu só percebo depois. Vou passar agora antes que eu esqueça de vez. Vou usar o Day Are Real que está aqui. Coitado. Esquecido na gaveta. E aí eu vou caprichar. Vocês também ficam com a boca aberta quando vocês vão passar rímel? Porque eu tenho essa mania. Será que é uma mania universal? Se eu abrir aqui no pincel, eu gosto de passar aqui nos cílios de baixo também. Olha que poder esse cílios, hein? Vou arrumar minha sobrancelha também. Antes que eu esqueça. Se bem que a sobrancelha é difícil eu esquecer. Porque eu tenho uma mania pentear e arrumar minha sobrancelha que não está escrita. E aí, gente. Para finalizar, eu vou passar esse batom aqui da Clinique. Que chama Bold Pop. Que ele também não tem brilho. Aí eu vou aplicar ele e eu já volto para mostrar como é que a maquiagem ficou. Gente, ufa! Terminei. Nem estou acreditando. Foi difícil? Foi. Deu certo no final? Deu. Vou fazer de novo? Provavelmente não. Eu acho que aconteceu tudo isso que vimos aqui por dois motivos. Metade por causa do primer. Eu não sei se ou eu não espalhei ele direito. Ou se realmente esse primer não é tão bom quanto ele deveria ser. E metade um pouco também por causa da sombra da Mari Saad. Tá, gente? Essa é uma paleta que eu tenho há muito tempo. Já fiz várias outras maquiagens com ela. E é aquilo que eu falo. Nem sempre uma sombra muito pigmentada ela é melhor. Porque normalmente as sombras muito pigmentadas elas são difíceis de se esfumar. E aí acontece isso. Mancha. Você põe ela no lugar e ela fica. E não adianta você passar um pincel limpo e nem outra cor por cima. Porque elas não saem. Se a propósito dessa maquiagem não fosse uma maquiagem opaca. Eu teria resolvido facilmente tudo isso que aconteceu. Tacando um brilho por cima. Mas como não era. Precisei tirar e começar tudo de novo. É bom que assim acontece. Não é só porque a gente trabalha com isso. Que a gente se maquia sempre. Que isso quer dizer que sempre vai ficar bonito. A gente tem dias bons. Tem dias ruins. Às vezes o negócio não sai como a gente imaginava. Enfim. Mas fica uma opção para quem gosta de maquiagem opaca. Eu gosto. Não é que eu desgoste. É que realmente eu sou inclinada a colocar um brilhinho ali nas coisas. Me conta o que você achou. Se você gostou. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Nem deixar o seu like para mim. E a gente se vê em breve. Tchau.